Guarda isso aqui. O dia comum tem que ser bom. Não é assim. No Natal eu vendo muito. No inverno eu vendo muito. No dia das mães eu vendo muito. Você pode até vender muito. Mas o dia comum tem que ser bom. Tem muita empresa que ela faz o seguinte. Vou colocar aqui um gráfico de tempo por caixa. Isso aqui é caixa. Tem muita empresa que faz o seguinte. A empresa começa aqui no D0. Está vendendo alguma coisa, um pouquinho. Aí ela fala. Cara, a gente vai ter o dia das mães. Vamos começar a investir para vender o dia das mães. Então o dia comum dela é ruim. Aí ela investe no dia das mães. Investe um pouquinho. O dia comum dela não está tão bom. Aí, bum. Dia das mães. O que acontece depois do dia das mães? Na semana seguinte é o dia das mães. O que acontece? O que acontece? Buf! Ela cai. Porque o dia comum não é bom. Nossa, agora vai ter dia dos pais. Dia da mulher, dia das mães. Aqui, dia dos namorados. Meu Deus do namorado. Buf! Buf! Vendemos. O que acontece no dia seguinte? Cai. E assim vai. O dia comum é péssimo. E Natal. Caramba, vendemos pra caramba. O que acontece depois do Natal? Péssimo. Uma empresa não sobrevive assim. Isso daqui é uma loucura para qualquer ser humano. Principalmente aqueles que já estão nisso há muito tempo. Você não aguenta mais ficar nisso daqui. Não dá. Não tem como. Por quê? Cara, porque é muito estresse. A pessoa fica ansiosa. Não sabe se vai conseguir pagar quanto mês que vem. Cara, isso aqui é uma desgraça. Isso aqui é péssimo. Péssimo pro seu coração. Péssimo pra sua autoestima. Péssimo pra tua... Pra tua... Do relacionamento com a família. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Isso aqui. Coloca aqui em verde. Todo dia é bom. Todo dia é bom. Inclusive vai aumentando. Vai ficando cada vez melhor. Porque você tá otimizando o teu processo. Aí chega dia em transição da mulher. Legal. Você vende. Ótimo. Só que você vende muito. E aí o que que acontece? Você não cai pro mesmo nível. Por quê? Porque você tem comercial 2. Então você ganhou um monte de novos clientes. Mas quando você cai, você cai pro nível superior. Porque você tem comercial 2. Só que aí você faz o quê? Você continua otimizando o seu negócio. Você tá aumentando o teu dia comum. E aí, bum. Vende pra caramba. Legal. Ótimo. E quando cai? Não despenca. Cai pra um nível superior. Por quê? Você tem comercial 2. E daí continua. E você vai melhorando. E aí, Natal. Vende pra caramba. Muito mais do que antes. Por quê? Porque você tem um monte de gente na tua base do comercial 2. E aí você vai aumentando cada vez mais o teu faturamento. Despencou? Não despenca pro mesmo lugar. Despenca pra um nível acima. Por quê? Porque você tem comercial 2. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Você entendeu isso aqui? Entendeu a diferença entre o modelo 2 e o modelo 1? É muito diferente. Isso aqui, esse degrau aqui, esse degrau aqui é o quê? Comercial 2. Isso daqui, essas subidas aqui, é otimização do processo. Melhoria contínua. Isso aqui é melhoria contínua. Não é tão linear, às vezes tem negócio que é sazonal, então ele cresce, aí no mês seguinte ele diminui, mas ele já diminui num nível acima, aí depois cresce mais. Então a linha é sempre de crescimento. Mas não é crescimento de um dia pro outro, porque a tua empresa nem comporta isso. É crescimento que vai crescendo. E vai estruturando e vai crescendo. E vai estruturando e vai crescendo. E estrutura e vai crescendo. E por aí vai. Isso aqui é otimização do processo, que é melhoria contínua. E isso aqui? Isso aqui é o que você já tem. Sazonalidade. Só que você aproveita de maneira mais estratégica a sazonalidade. Por quê? Porque você tem Comercial 2 pra aumentar muito a quantidade de novos clientes na sazonalidade e depois aproveitar esses caras ao longo do ano inteiro, vendendo continuamente pra eles. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Você tem uma empresa? O que você tá fazendo que você ainda não está usando o seu celular pra você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar pra você um passo a passo estruturado pra que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clica no botão pra você saber mais e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.